Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês para contar um pouco sobre como construímos o nosso Health Score Net Net Solutions. Gostaria de agradecer ao pessoal da Sense Data pelo convite, é uma honra fazer parte do SES Day. Antes de começar, eu gostaria só de contar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu tenho 20 anos de experiência em gestão, marketing e relacionamento de cliente no setor saúde. Estou há 10 anos na Epimed Solutions como diretora de operações. Eu sou responsável pelo departamento de marketing, pela gerência de projetos, gerência de produtos, suporte e atendimento ao cliente e pela área de sucesso do cliente. Eu tenho uma formação em comunicação social e fiz dois MBAs em marketing, sendo um pela FGV e um pela SPM. Hoje, antes de conversar com vocês sobre como nós criamos o nosso Health Score, eu gostaria antes de apresentar rapidamente o que é a Epimed e como e por que nós trouxemos o sucesso do cliente, implementamos a área do sucesso do cliente, como a gente desenvolveu nossas estratégias e aí sim abordar como é o nosso Health Score e como nós temos aplicado ele. Bom, a Epimed é uma empresa especializada em soluções para gestão de informações clínicas e epidemiológicas que melhoram a eficiência do hospital. Nós estamos atualmente em sete países, somos uma empresa 100% brasileira, mas começamos a nossa expansão internacional há alguns anos e hoje já estamos em sete países. Temos 13 anos de mercado, temos 750 clientes, hospitais, sendo 700 só aqui no Brasil, em 2.000 UTIs. O nosso sistema, o que a gente desenvolveu, é o sistema Epimed e Monitor, que é o sistema líder para a gestão de informações de indicadores. Como é que ele funciona? Através do input de alguns dados relacionados aos pacientes que estão internados no hospital, de preferência na UTI, o sistema oferece relatórios online para que o gestor do hospital possa analisar e interpretar os seus indicadores e calcular os principais scores prognósticos dos hospitais. Nós possuímos 4 milhões de pacientes na nossa base de dados, é considerado hoje o maior banco de dados de pacientes críticos do mundo. Por conta disso, o Epimed possui um benchmarking qualificado, considerado o maior também do mundo. E também por conta de todas essas informações, a gente consegue hoje ter soluções de análise preditiva que também apoiam os nossos clientes na tomada de decisões e na melhoria da eficiência do seu hospital, da qualidade assistencial e da segurança do paciente. O sistema Epimed e Monitor é único, ele é um único software, mas ele possui módulos. E para cada um deles, possuímos também clientes distintos dentro do hospital. Nosso principal produto é o produto para a UTI. E a partir dele que nós desenvolvemos todas as nossas estratégias de sucesso do cliente e tudo que nós falarmos aqui em relação ao nosso HopScore é relacionado à UTI. Depois da UTI é que normalmente acontecem as outras contratações, tanto de Upsell quanto de Croicel. Então, por exemplo, o nosso produto de inteligência artificial, que nós chamamos de performance, ele é um Upsell ao produto de UTI. E temos também módulos dedicados para outras áreas hospitalares, como é o caso de controle de infecção e o módulo de segurança do paciente. O nosso modelo de negócio é B2B, a Epimed vende diretamente para os hospitais e o Insights, o Epimed Monitor, é totalmente online, 100% online. E o faturamento, a mensalidade é mensal, e a renovação contratual é anual. E o nosso crescimento é através da força de vendas. Nós temos força de vendas, nós temos gerentes comerciais e executivos de vendas em cada região do nosso país. Bem, apesar de nós termos um baixo churn, uma taxa de cancelamento baixa, ao redor de 0,5%, a Epimed vem crescendo continuamente, anualmente. Nos últimos anos, a gente teve um crescimento em torno de 20%. Esse ano, a gente espera fechar entre 30% e 40% de crescimento. Com isso, nós temos cada vez mais uma heterogeneidade nos nossos clientes. Nós temos hospitais hoje com estrutura e graus de maturidade bem distintos em todos os estados do nosso Brasil. E isso acaba trazendo uma dificuldade para a nossa força de vendas de ter um conhecimento mais próximo de tudo o que está acontecendo com o nosso cliente. Além de uma quantidade grande de clientes que a gente possui hoje, eles têm níveis de estrutura, de maturidade, de tamanho, conforme eu já mencionei. E isso faz com que, muitas vezes, a gente acabe tendo uma percepção errada da saúde do nosso cliente, do grau de satisfação. Então, muitas vezes, um cliente, um hospital, já não recebe uma visita presencial há algum tempo e a gente ainda tem uma percepção de que ele está utilizando de uma determinada forma, de que ele está satisfeito, e quando, na verdade, isso, às vezes, não é bem assim. E aí, acontecem aquelas surpresas, né? Quem nunca, um dia, ligou para um cliente, entrou em contato, apenas para fazer uma visita, talvez, de relacionamento, às vezes, mesmo com a intenção de fazer uma nova venda, e foi surpreendido por um cliente insatisfeito, ou até mesmo com a intenção de cancelar o produto. E aí, por conta disso, nós discutindo estratégias internas para não deixar que isso se tornasse uma realidade, e a gente trouxe, então, o sucesso do cliente para a Epimed. A gente implementou a área com a necessidade, com o desafio de conseguir monitorar melhor os nossos 700 hospitais aqui no Brasil, identificando de forma mais eficiente e mais rápida os riscos de cancelamento, quando eles existirem, e também as oportunidades de upsell ou cross-sell. A gente também vinha identificando uma necessidade maior de ajudar o nosso cliente, de educar o nosso cliente em como fazer melhor, de forma mais eficiente, a gestão de indicadores, principalmente através do sistema Epimed Mônico. De ele entender quais informações ele pode gerar, como ele pode gerar, onde ele pode gerar esses relatórios, e interpretá-los. E também como utilizar a análise dessas informações no seu dia a dia, para tomada de decisões, para que ele melhore continuamente a eficiência do seu hospital, a qualidade assistencial e a segurança dos nossos pacientes, e, de uma certa forma, melhorar a saúde do nosso país. Fazendo isso também, a gente consegue fazer com que o nosso cliente utilize mais e melhore o nosso sistema e extraia cada vez mais os benefícios que o sistema oferece ao hospital. Fazendo com isso, aumentar a sua satisfação e transformá-los em clientes leais que indicam a Epimed e que podem comprar mais produtos ou utilizar novos plugins. Bem, falando especificamente sobre o nosso Health Score, que é o motivo aqui dessa palestra, desse convite que a Cienciadata me fez, como nós construímos o nosso Health Score, para identificar de uma forma proativa riscos e oportunidades? O primeiro passo que a gente fez foi conhecer, olhar, nos debruçar para a jornada do nosso cliente, em cada uma das etapas da jornada do nosso cliente. Desde o momento que fecha um contrato com a Epimed, desde aquele momento lá da venda, até a sua onboard, sua adoção, o tempo, todas as etapas, até a primeira renovação e depois do segundo ano, e assim sucessivamente. O que esse cliente tem de expectativas? Quais são as suas principais dúvidas? Quais são os seus principais problemas? E como nós, na Epimed, podemos auxiliá-lo em cada uma dessas etapas para que a sua experiência seja a mais positiva possível e no menor tempo possível? Lembrando, apesar de sermos B2B, quem decide e quem utiliza o nosso sistema é o médico, é o gestor da UTI e quem, na maioria das vezes, imputa os dados é um enfermeiro. Então, nós precisamos entender essa etapa, essa jornada, essa evolução dele conosco para poder fornecer a eles as ações necessárias para que essa experiência seja mais positiva, tanto do ponto de vista dele como do nosso ponto de vista, do que a gente gostaria que eles estivessem fazendo e como gostaríamos que eles estivessem evoluindo em cada uma dessas etapas da sua jornada. Em seguida, nós identificamos que informações, que dados dos nossos clientes nós possuímos poderiam nos indicar essa saúde, como ele estava em relação ao sistema IPMED. E começamos, listamos tudo isso, identificamos aquilo que a gente realmente tem, os dados que são concretos, os dados que são subjetivos, como nós podemos e onde podemos extrair essas informações, e mesmo aquelas que a gente não possuía, como a gente poderia vir a obter essas informações. E separamos, vamos começar pelo que a gente tem, que já é sempre um bom começo. Bem, e como a gente chegou a essas variáveis? Como a gente identificou? Nós nos fizemos algumas perguntas. O que a gente sabe? O que nos diz, baseado em toda a nossa experiência, baseado em tudo aquilo que a gente vem acompanhando dos nossos clientes? O que nos indica que ele utiliza bem o sistema, que ele está engajado conosco, que a sua saúde está boa, ou que não, que existe algum risco, alguma insatisfação, algum risco de cancelamento? Então, nos perguntamos, como ele está usando o sistema? Ele está usando que funcionalidades? Ele utiliza plugins? Ele tem outros produtos? E como ele está utilizando o nosso sistema? Ele utiliza o sistema apenas como um banco de informações? Ele gera relatório? Ele gera relatório? Só ele olha? Ele compartilha? Ele discute isso com a alta liderança do hospital? Ele está inserido na sua rotina? O que a gente sabe sobre essa satisfação? Ele está contente com o que ele está conseguindo? Ele está recebendo apoio da IPMED? E como ele está também sobre o ponto de vista financeiro? E aí, eu vou contar um segredinho, uma dica para vocês. O que a gente fez? A gente buscou clientes que a gente sabe que são clientes de reviews, que a gente tem um relacionamento mais próximo, que a gente sabe o grau de satisfação e fez essas perguntas. Olhou para esses clientes e perguntou o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo para chegar a esse nível de utilização, a esse nível de satisfação. Da mesma forma, a gente buscou clientes que a gente sabe que têm alguns problemas e fez as mesmas perguntas ao reverso. O que eles não estão fazendo? O que eles não estão conseguindo fazer? Ver o que nós talvez não estejamos apresentando a eles para chegar também nessa mesma situação, nessa situação de ter problemas. E comparamos. E aí, quando a gente olha para isso, baseado em toda a experiência, e olhando para os clientes que a gente considera de boa saúde e aqueles em risco, a gente consegue encontrar respostas bem interessantes. Feito isso, nós categorizamos essa lista de variáveis que a gente chegou, esses indicadores que a gente definiu como sendo indicadores relevantes para apontar para a gente o caminho que a gente tem que ter e a saúde de cada um dos nossos clientes e categorizamos. No caso da gente, nós percebemos que as categorias dos nossos, desses indicadores que nós elencamos eram engajamento, utilização e financeiro. E nós atribuímos peso para cada uma delas. Olhando para isso, para essa experiência, usando alguns clientes como base, a gente foi entendendo qual, na nossa escala, do nosso score, que é de 0 a 100, quanto cada uma dessas categorias pesa mais ou menos, e atribuímos esses pesos. Feito isso, nós pontuamos cada um dos indicadores baseado no percentual, no peso de cada categoria. E assim, nós começamos a construir o nosso health score. Então, como eu disse, a gente tem três categorias, uma relacionada ao engajamento do nosso cliente, outra, a utilização que ele faz do sistema IPMED, e outra, sobre a sua saúde financeira. Cada um desses critérios, cada um desses indicadores, podem ter faixas. Então, por exemplo, falando aqui do nível de integração, porque o nosso sistema pode ser integrado a outros sistemas do hospital que facilitem a inserção de dados, nós temos aí níveis de integração diferentes. nós temos hospitais que integram determinadas informações e outros hospitais que integram mais informações. E a gente entende que quanto mais integração ele tem, mais engajado ele está conosco, porque isso gera integrar sistemas, gera uma ação de equipes, tanto da TI da IPMED, quanto da TI do hospital. você tem já um método maior. Então, a gente considera e os níveis de integração eles são pontuados de forma diferente. Também uma forma, o tempo de contrato, a avaliação do gestor. Então, a gente também divide isso por níveis de satisfação e a gente foi atribuindo pontos de acordo com o percentual, com o peso representativo de cada uma dessas categorias. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o percentual de preenchimento na categoria de utilização. Nós, na IPMED, a gente consegue extrair, nós temos um log que nos mostra o percentual de preenchimento do cliente. E a gente tem um mínimo aceitável, que a gente considera importante para que ele tenha uma geração de indicadores fiéis, com qualidade. Então, a gente tem aí também rendes, faixas, e para cada uma dessas faixas percentuais de utilização ou de preenchimento dos dados, a gente tem uma pontuação diferente. E assim a gente vai fazendo cada um dos nossos indicadores. Alguns deles são subjetivos, como eu já disse anteriormente, outros são bem concretos. Sim ou não, faz assim ou faz de outra forma. Bem, no terceiro passo que fizemos foi testar. Testar se aquela lógica, se o peso das categorias e a pontuação que atribuímos a cada um dos indicadores fazia sentido. E como a gente fez isso? Primeiro, é aquela máxima do digital. Podemos errar, mas R rápido e R barato. Então, partimos rapidamente para fazer um teste com aqueles clientes que eu comentei anteriormente. Então, pegamos os hospitais, aqueles clientes que a gente considera heavy user, que a gente entende e sabe como eles estão fazendo, e aqueles que a gente sabe também que tem alguns problemas e calculamos o score para cada um deles. E olhamos, faz sentido ou não faz sentido? O score dos clientes que a gente considera de boa saúde está bem relacionado? Está representando o que a gente conhece desse hospital, desse cliente? E a mesma coisa para os clientes que a gente considera em risco. Feito isso, a gente partiu para a implementação. Feitos os ajustes que a gente achou que eram cabíveis, nós partimos para uma implementação num número maior, em grande escala. Nós calculamos e passamos a calcular, então, o score para todos os nossos hospitais. E começamos, obviamente, por amostragem e por prioridades, a olhar e abordar cada um desses clientes e entendendo se o score fazia sentido, se estava traduzindo para a gente corretamente a situação de cada um daqueles clientes. E a gente rever periodicamente cada um desses indicadores, cada um desses pesos, cada uma dessas pontuações. No início desse ano, nós tivemos que fazer um pequeno ajuste devido à pandemia, nosso cenário mudou, o cliente também teve alguns impactos. Vocês imaginam, um sistema, um software para a UTI numa pandemia em que impactou diretamente as terapias intensivas do nosso país, desde o mundo inteiro. Então, nós precisamos fazer alguns ajustes. Esses ajustes foram feitos e... A gente segue utilizando o nosso score de forma bem favorável. Bom, num primeiro momento, o que fizemos foi o cálculo do nosso score de forma manual. Sim, é possível. E olha que a gente tem diversas variáveis e várias regras. Várias regras. O pessoal da Ciência Data é que sabe bem. Mas, num primeiro momento, nós utilizamos uma forma muito caseira. Nós extraímos as informações que a gente tinha da nossa base de dados. Aqueles dados que a gente falou lá, que eu falei, que eu expliquei. São os dados que a gente possuía do cliente, que poderiam, que podem nos indicar a saúde dele, o que ele está fazendo e como ele está fazendo. exportávamos isso para uma planilha Excel. Uma planilha Excel que era toda calculada, tinham várias fórmulas por trás, com as regras, de acordo com a lógica que a gente desenvolveu de pontuação. E o problema disso é que a gente tinha sempre uma análise retroativa. A gente estava sempre olhando para trás do que acontecia. é melhor do que nada. A gente olhava e entendia que alguns clientes poderiam estar em risco, que alguns clientes estavam em situação favorável para uma abordagem, talvez, de observa e de cross-sell, mas a gente estava sempre olhando para trás. Porque fazer isso de forma manual requer trabalho, requer tempo, não só na construção e na geração, mas também na análise. Mas, depois que a gente estava mais confortável e mais seguro com o que a gente estava fazendo, não só na lógica do score, mas até nas ações que a gente gerava através da análise desse score, nós partimos para uma automatização. E aí, então, a gente passou a ter o nosso score dentro da Sense Data. Nós utilizamos a ferramenta, como vocês já devem ter percebido. Somos clientes do Sense há mais ou menos um ano e a gente não usa o score do Sense Data. A gente não usa o Sense Score. Para quem conhece a ferramenta vai entender do que eu estou falando. O score padrão que eles colocam. A gente usa o nosso próprio. Toda essa lógica que a gente criou foi programada pela equipe da Sense Data dentro da ferramenta deles e hoje a gente consegue gerar em tempo real o score de todos os nossos hospitais e ter uma visão geral de como estão todos os clientes de Epimed, uma média do score da Epimed, dos hospitais, daquele hospital e até na granularidade de cada UTI, de cada hospital, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Isso dá para a gente uma validação de resultados muito mais ágil. Então, a gente consegue avaliar de uma forma bem rápida se o que a gente está fazendo, se as abordagens que a gente está realizando, as ações que a gente vem realizando com os nossos clientes estão refletindo na melhora do nosso score. E também, quando acontece alguma alteração, se algum cliente tem uma baixa no score ou mesmo uma evolução, a gente identifica rapidamente. A nossa equipe de CS monitora constantemente o nosso score hoje através da ciência de dados. Bom, e aí, uma outra coisa bacana e legal que eu queria destacar e mostrar para vocês é que a gente faz isso no todo. A gente calcula o score para cada unidade do hospital. Então, no nosso caso, é um hospital, nós temos determinado... Alguns hospitais têm mais de uma unidade de terapia intensiva e a gente calcula o score para cada uma delas. Porque, você imagina, muitas vezes a gente tem uma noção, a gente tem uma visão de que aquele cliente está com uma boa saúde, mas quando a gente tem departamentos diferentes, no nosso caso são UTIs, com equipes diferentes, você pode ter, às vezes, uma diferença de saúde. Você pode ter, no nosso caso, uma UTI que usa bem, que é engajada, que gosta do sistema e uma outra que nem tanto. E aí, ter essa visão detalhada do todo é muito importante para que a gente não tenha uma visão deturpada, enviesada da saúde do nosso cliente. Então, por exemplo, no exemplo que eu trouxe aqui, esse hospital, ele possui quatro unidades, quatro UTIs. A gente calcula a média do score dele através dos scores de cada uma das unidades, a gente calcula essa média. Sim, ele tem uma boa saúde, onde ele está com um score de 86. Mas a gente vê que tem uma unidade que ela é um pouco diferente. A gente tem uma unidade com 92 e uma unidade que tem um score um pouco abaixo de 70. E o que a gente consegue fazer aí é ver o detalhe. A gente abre ao clicar aí e a gente tem a visão de cada uma dessas quatro unidades, o score de cada uma delas. E mais do que isso, a gente vê, a gente enxerga aí, foi configurado de uma forma que a gente olha todos os indicadores que a gente definiu no nosso score e a pontuação de cada um deles. Dessa forma, a gente consegue analisar e identificar quais indicadores ou qual categoria que aquela unidade, aquela determinada unidade precisa melhorar. ou o porquê que ela está 100% ou 80% onde a gente precisa, o que a gente precisa onde atuar para que a gente possa avançar com esse score. E com isso, a gente tem uma análise 360 do nosso cliente. A gente avalia esse health score, como eu expliquei para vocês, a gente olha na granularidade, em cada um dos indicadores, quais que a gente entende que está prejudicando ou aqueles que a gente precisa atacar, abordar para melhorar não só o score como a saúde do nosso cliente, obviamente. E a gente não olha só para ele, a gente olha para o perfil do cliente também. Por quê? Porque muitas vezes, vou dar um exemplo, um hospital, um cliente que esteja com score abaixo de 50, ele aparece para a gente com uma bandeirinha vermelha. Então, de acordo com a nossa estratégia, um hospital que aparece com score abaixo de 50, a gente precisa avaliar e antes de fazer uma abordagem, a gente olha as razões. E muitas vezes, a gente percebe que apesar dele ter um score abaixo de 50, ele ainda não precisa ser considerado em risco, porque de acordo com o seu perfil, aquele score é aceitável. Por exemplo, a gente olha a estrutura de um hospital, a gente entende às vezes, olhando para isso, que determinado cliente não vai atingir aquele grau de usabilidade, que determinadas funcionalidades nunca serão utilizadas, ou pelo menos não naquele momento. Ou que, por uma questão de estrutura, por exemplo, ele tem que fazer inserção de dados retroativas. Então, antes de a gente fazer uma abordagem considerando o hospital em risco, a gente olha também para o perfil dele. E também, se ele está gerando muito tique, que tipos de dúvidas ele vem apresentando. E aí, baseado em uma análise do todo, a gente define que estratégia a gente vai adotar com cada um desses hospitais. e aí o que a gente faz é levar para o nosso cliente um plano que a gente chama de plano de gestão eficiente de UTIs, onde a gente, de acordo com a jornada que a gente conhece do nosso cliente, nós fazíamos, nós dividimos em etapa a evolução dele dentro do sistema, mesmo um cliente que já é de base. Se a gente entrar em contato, fizer uma abordagem para melhorar algum critério que a gente entenda que seja necessário, seja de engajamento, seja de usabilidade, nós levamos com essa metodologia de revisão, no caso de cliente de base e um cliente novo ele já entra nessa forma de adoção. Mas num cliente de base também a gente leva essa proposta de revisão de cada uma dessas etapas que a gente dividiu o nosso sistema. E aí com isso a gente faz com que ele de forma evolutiva vá melhorando o conhecimento que ele tem, não só do sistema como dos indicadores de como ele pode gerenciar melhor e trazer melhor as análises que são feitas para a sua prática diária. Com isso a gente consegue melhorar a percepção do cliente em relação ao sistema e acaba gerando novas oportunidades. então só para ilustrar cada uma dessas fases que a gente chama de pilares em que a gente divide como gestão operacional a gestão assistencial e a gestão estratégica que todas essas três gestões juntas levam a uma gestão eficiente nós fomos dividindo os dados e indicadores que cada uma dessas etapas a gente vai dar foco vai priorizar junto com o nosso cliente e dessa forma como eu disse a gente vai de forma evolutiva fazendo com que o nosso cliente use mais use melhor e extraia os melhores benefícios a gente consegue não só melhorar o uso como também o engajamento mas claro como eu disse anteriormente a gente tem a real noção através da análise de cada indicador que o nosso score nos mostra aonde a gente precisa atuar com um pouco mais de esforço aonde a gente precisa se dedicar um pouco mais e aonde a gente precisa priorizar cada um dos nossos clientes e o que a gente tem conseguido com isso são resultados muito bacanas eu trouxe um caso infelizmente não posso citar o nome dos nossos clientes e como esse tem alguns outros parecidos mas esse foi um caso em que a gente quando gerou quando começou a gerar e acompanhar o nosso score a gente identificou esse hospital com um score abaixo de 50 que é o que a gente já considera risco esse especificamente tinha um score de 45 nós fomos conversar com o gerente comercial desse cliente e fizemos uma abordagem e confirmamos o que o nosso score ia nos dizendo a gente estava um cliente que estava com dificuldade de utilizar o sistema com grau de insatisfação bem alto com intenção inclusive de cancelamento nós avaliando todas aquelas variáveis e em discussão com ele elaboramos um plano estratégico e o que a gente consegue hoje ver de resultado é que esse hospital ele passou a ter um score de 86 e ele está altamente satisfeito com propostas já em mãos para a aquisição de novos produtos bom eu espero que o que eu tenha trazido para vocês tenha ajudado tenha dado algumas ideias alguns insights é uma pena que a gente não possa estar presencial para poder debater e discutir vocês não sabem como é complicado a gente pensa que fazer uma ou fazer uma palestra gravada é moleza não é difícil a gente não sabe a reação não sabe o que vocês estão pensando se eu fui clara se eu não fui espero ter sido mais uma vez obrigada pelo convite sem ser data e eu coloco me coloco à disposição aí está meu linkedin no linkedin vocês conseguem falar comigo será um prazer conhecer vocês poder responder alguma dúvida que tenha surgido ou mesmo trocar uma ideia trocar uma experiência com vocês tá legal até a próxima tchau 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 tchau